5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Eu preciso de vida. Estou pegando o objetivo. Junte-se a mim. Estou enxame. Vai uma armadura aí. Objetivo A. Captura. Escolt AK. Olá. Estou tentando atacar. Melhor só voltar. O que é que ela... Eu sabia? Estou pronto. Mantenho a carga em movimento. Vem, eu não vou. Vem, eu não vou. Vamos tentar de novo. Olá. Agrupem-se aqui Pode preenervar, Nudo Agrupem-se comigo Por que a carga parou? Sai da... Vem um pra cá Eles estão ali Fiquem comigo Agrupem-se comigo Venham pra cá Cure-me Cure-me Agrupem-se 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 Vencedores Ficam na carga Agrupem-se Venham a mim Agrupem-se 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 Isso que é voto de confiança. A CIDADE NO BRASIL